A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha promove neste sábado a primeira Romaria dos Aposentados e Pensionistas ao Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. Diversas associações do Estado do Rio Grande do Sul foram convidadas para o momento. Lideranças políticas do Estado também estão confirmando presença no evento. Às 11 horas da manhã será celebrada uma missa no Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. O nosso entrevistado hoje é o presidente da Apopenfar, Raul Herbst. Raul, uma nova Romaria, não estamos no mês de maio, mas enfim, o motivo, render graças à Nossa Senhora de Caravajo, enfim, estar no Santuário, talvez os motivos principais que originam esta nova Romaria? É, é uma experiência nova, né? E nós tivemos lá, essa ideia nasceu em maio, quando nós tivemos uma conversa com o padre Bomil, com o parim, e nasceu essa ideia da primeira Marromaria dos Aposentados. Naquela oportunidade, o padre Bomil pediu que a gente viesse, não em maio, mas sim mais para o final do ano, que os dias são mais cumprisos, dias melhores, né? Então nós acabamos marcando para novembro, aproveitando até o feriado, talvez para alguns da nossa cidade fica ruim, mas de outras cidades que se deslocarão, a Farropilha fica muito bom, se acharam a data muito oportuna. Então está tudo organizado, tudo esquematizado, junto com o Santuário, junto com os nossos aposentados, para que essa Romaria seja um sucesso, porque bem que o padre Volmir Comparim colocou, se nós não fizermos a primeira, jamais faremos a segunda. Então a primeira é uma incógnita, esperamos que seja um sucesso, e eu acho que vai ser um sucesso, mas estamos aguardando com muita ansiedade este dia 13, próximo sábado. A Romaria foi divulgada junto às principais associações de aposentados do Estado do Rio Grande do Sul. Evidente, todas as associações, 105 que são formadas no Rio Grande do Sul, receberam o convite, muitas confirmaram a presença, muitos virão ainda a se confirmar até a próxima sexta-feira. E todas, algumas federações, como a nossa do Rio Grande do Sul, a de Santa Catarina, a de São Paulo, e a Confederação de Brasília, provavelmente teremos o presidente da confederação, o senhor Barley Gonçalves deverá fazer presente, em princípio está confirmada a sua presença, até para dar um evento, assim, uma força para o nosso evento, porque nós temos um evento religioso, em primeiro lugar, em segundo lugar, a mobilização dos aposentados, e mostrar para a nossa cidade, para o Estado, para o país, a força que os aposentados têm. Esse é um grande, também é um objetivo. Por isso, a gente também estendeu todos os convites, por algumas lideranças políticas, para que se façam presente neste evento, para mostrar justamente a nossa organização, a nossa organização no sentido de trabalhar em prol dos nossos aposentados. Quando se fala em Romaria, Romaria é o ato de peregrinar, de caminhar a pé até um determinado local. Claro que são aposentados, são idosos, pessoas que daqui a pouco podem ter algumas dificuldades, mas não significa que o trecho de Farroupilha até o santuário tenha que ser feito a pé, né? Não, não necessariamente, é essa tradição, né? Mas nós já passamos às associações que têm dificuldade, pessoas com idade, que vêm de ônibus, que se dirigem diretamente ao santuário. E mesmo convite estende-se à nossa comunidade de Farroupilha, aos nossos aposentados, e também a toda a comunidade em geral. Vamos participar deste evento, vamos lá, de carro, de ônibus, de qualquer um a pé, né, como alguns vão fazer, para que estejam lá a fazer um bom número, fazer que o movimento se concretize, solidifique, para que a gente possa, nos próximos anos, incluir essa Romaria até no calendário oficial do município. Haverá transporte também gratuito para os associados aposentados que fazem parte da POPENFAR. Exatamente. Então, os nossos aposentados que são associados à POPENFAR, da nossa associação, é só apresentar a sua carteira de associado, terá três horários de ônibus a partir da Praça da Matriz, às 9h, às 9h30 e às 10h. Então, será gratuito mediante a apresentação da carteira de associado. O acompanhante de associado, que também queira aproveitar o transporte de ônibus, então será cobrado um valor de R$ 2,00 para o acompanhante, onde não vai vender passagem para ir para o santuário, só no caso de acompanhantes de aposentados. É a primeira edição da Romaria, sempre a primeira, talvez não se tenha uma referência, uma base, mas qual é a expectativa em termos de participantes? A comissão organizadora, a POPENFAR, traça algum número como expectativa? É difícil hoje dizer, mas eu acho que vai ter um bom número, porque o Padre Volmir está na oportunidade de me pedir quantos aposentados tem em Farroupilha. Tem 11 mil aposentados em Farroupilha. Se tiver 10%, está bom, se tiver 20%, está bom. O importante é fazer a primeira. Então, a gente está estimando um número bastante elevado de pessoas, pelo que a gente tem todo durante o dia, encontrado pessoas que estão se pedindo informações, muitos aposentados e outras pessoas também, que nunca tinham motivo para ir à Caravaja, para fazer essa caminhada sozinha, hoje tem uma motivação. Então, também, com a presença dos dois senadores eleitos pelo Rio Grande do Sul, tanto Paulo Paim, como Ana Amélia Lemos, vão se fazer presentes e vão fazer esse trajeto a pé. E muitos vão querer acompanhar justamente essas duas personalidades hoje, que estão, assim, por nossa satisfação muito grande para nós, aceitarem o nosso convite, vão se deslocar de a pé, de ir ali em frente ao Santiago, Colégio Santiago, até Caravaja. Então, muita gente vai fazer esse trajeto, apesar de que a gente coloca que a partir das oito horas a caminhada é livre, vão caminhando, vão demorar uma hora, porque uma hora e meia, mais ou menos, de caminhada, bastante tranquilidade. Então, quem quiser ser às oito, mais cedo, a missa é o ponto alto, realmente, da Romaria, é às onze horas, com a missa e bem-estar dos aposentados. Não tem uma concentração para as pessoas que forem participar da Romaria, né? Não, porque só tem esses dois casos. A senadora Anamélia vai chegar em torno a oito e meia em frente ao Santiago, e o senador Paim está um pouco mais tarde. Ele vai estar na cidade um pouco mais cedo, vai fazer um programa de rádio, mas a partir das nove, nove e meia, ele também estará lá em frente ao Santiago para iniciar a caminhada. Então, o pessoal que quiser acompanhar os dois senadores, estão nesses horários. Mas é livre a caminhada, importante que todos estejam lá às onze horas para a missa, o ponto alto, que é a missa e a bênção aos aposentados. Presidente, a iniciativa foi bem recebida junto às outras associações de aposentados aqui no Estado? Exatamente, é que é uma coisa nova, uma coisa inédita, né? Então, todo mundo assim ainda está um pouco surpreso, né? Porque é um evento grande, né? E, às vezes, nós temos associações de tudo no Rio Grande do Sul, a distância, às vezes, ela dificulta um pouco, mas já vemos várias comitivas que estão vindo, que já confirmaram, inclusive, para reservar a questão do almoço, né? Márias comitivas estão chegando de outros municípios que vão chegar aqui nessa sala para participar dessa arrumaria. E depois, o período da tarde, após o almoço, ele estará livre para visitações à Farroupilha e também visita aos nossos centros comerciais. Exatamente, a gente já colocou isso no convite, colocou isso nos cartazes, justamente para quem vem de fora para aproveitar, geralmente é o nosso foco, o turismo comercial é muito forte. Então, terá uma oportunidade de visitar o nosso shopping, fazer as nossas suas compras e, talvez, visitar alguns pontos turísticos também na nossa cidade. O convite está feito. Quem é aposentado está sendo convidado, aposentados, pensionistas, daqui a pouco famílias também para esta primeira edição da Rua Maria, dos aposentados. É muito importante que a gente coloque, né? Se alguém está aposentado, um dia vai se aposentar. Então, a gente convida toda a comunidade, fala, bom, prestigioso, é um evento nosso. O Santuário de Caravage é nosso, é uma coisa, assim, um ponto turístico, assim, muito grande, pelo número de pessoas que o Padre Volmir me colocou, que durante 2010, um milhão de pessoas deveriam passar pelo Santuário. Então, traga seu pai, sua mãe, seu tio, tia, avô, avó. Vamos lá, vamos lá participar de todos os eventos, assim, num momento de reflexão. Agradecer pela vida, agradecer pela saúde. Muitas vezes, se tem alguma dificuldade de pedir, então, que a Nossa Senhora ajude na cura, assim, ter uma vida mais tranquila. também rezar para que os nossos, porque é importante isso colocar, que os nossos governantes, porque os aposentados, eles estão realmente dependendo das leis que são feitas lá em Brasília, da Câmara Federal, no Senado. Então, rezar também para os nossos governantes, para o nosso governador, para o nosso presidente, para que faça um bom governo, um pouco direcionado, um pouco mais aos nossos aposentados, que tantos foram prejudicados nos últimos anos. Então, tudo isso, a gente vai reunir neste sábado, neste momento, e com fraternização de espiritual, que nós vamos fazer lá em Caravajo, junto com os aposentados e com todas as pessoas que vierem nos visitar. Ok, obrigado, Raul Herfsch, presidente da Apopenfar, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha. Além do senador reeleito pelo Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, e da senadora eleita, Ana Amélia Lemos, o prefeito municipal, Ademir Barreta, e também secretários municipais estão confirmando que caminharão a pé até o Santuário de Caravajo, neste sábado pela manhã. O programa Cotidiano segue com você, Clasiana Lamonato.